Olá pessoal, eu sou a professora Ariana Linhares, professora de Direito e Processo do Trabalho do Gran Cursos Online e hoje estou aqui para trazer uma dica certeira para vocês. Hoje falaremos sobre audiências no processo do trabalho. Três pontos importantes sobre audiências no processo do trabalho. O primeiro deles, atraso. Quem pode atrasar? Como que é a questão dos atrasos em audiência? Há tolerância para o atraso das partes em audiência? Não, definitivamente não. Ari, mas nem cinco minutinhos? Nada. Não há tolerância para o atraso das partes em audiência? Nós temos uma J, deixando isso muito claro. Orientação Jurisprudencial 2, 4, 5 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Segundo ponto sobre atrasos. Há tolerância para o atraso do juiz do trabalho? Sim. Há tolerância sim. Porém, ela é diferente dos outros juízes. Para o juiz do trabalho, a tolerância é menor, é de 15 minutinhos apenas. 15 minutinhos. Só 15 minutinhos. E atenção para as pegadinhas de prova. São 15 minutinhos de atraso para chegar no Fórum para Trabalhar. Para chegar para Trabalhar. Porque se o juiz estiver no Fórum trabalhando, não com audiência, não fazendo a sua audiência, mas ele está despachando, ele está administrando a vara, ele está recebendo advogados, ou seja, ele está exercendo suas outras funções, então não há que se considerar esse atraso de 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos é a tolerância para os casos em que o juiz não chegou para Trabalhar. Está atrasado no trânsito, atrasou no almoço, atrasou por qualquer outro motivo para chegar no Fórum para Trabalhar. Então, a tolerância para o atraso do juiz para chegar para Trabalhar é de 15 minutos. Depois disso, as partes podem se retirar, requerendo que o ocorrido conste do livro de ocorrências de audiências. Ok. Mas, mais recentemente, nós temos a tolerância de mais uma figura aqui, da dona audiência. Lá no artigo 815, parágrafo 2º da CLT. Sabia que a dona audiência pode atrasar, não pode atrasar mais do que 30 minutos injustificadamente? Se a sua audiência demorar mais do que 30 minutos para começar injustificadamente, você pode requerer que conste do livro de ocorrências de audiências e se retirar. Então, nós não temos tolerância para o atraso das partes em audiência. Nós temos uma tolerância para o atraso do juiz, que é de 15 minutos. E nós temos uma tolerância para o atraso da própria audiência, para o atraso do início da própria audiência, que é de 30 minutos. Guarde isso. Artigo 815, parágrafos 1º e 2º da CLT e o J245 da SDI1 do TST. Sobre audiências, essa foi a minha primeira dica para vocês. Eu tenho mais duas. A segunda dica é preposto. O preposto é aquele que está na audiência no lugar do dono da empresa. O dono da empresa, ele pode sempre, sempre se fazer representar por um preposto, que deve ter conhecimento dos fatos. Ele não pode chegar ali e dizer, eu não sei, eu não vi. Ele deve ter conhecimento dos fatos. Não porque ele presenciou os fatos ou porque ele viu, mas porque ele sabe o que aconteceu, ou seja, porque alguém contou ou porque ele viu. O fato é que o preposto deve ter conhecimento dos fatos, mas ele não precisa. Não precisa ser empregado da empresa. É isso que você deve marcar na prova. Nem se ele for pequeno, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, não precisa ser empregado da empresa. Nem se ele for uma big empresa, uma sociedade anônima. O preposto não precisa ser empregado da empresa. Guardou? Ótimo. E a terceira dica sobre audiências no processo do trabalho é a seguinte. O reclamado não compareceu em audiência, ou seja, aquele preposto que deveria vir para a audiência para representar o reclamado, não veio. Isso já caiu diversas vezes nas nossas provas. Não compareceu, mas o advogado veio. Então, o reclamado, o preposto, não compareceu em audiência, mas o advogado veio. A pergunta de prova será bem direta. O juiz deve receber a contestação e os documentos apresentados pelo advogado? A resposta é sim. Mesmo que o preposto não compareça em audiência, que o reclamado não compareça, o juiz abre os braços dele e recebe a contestação e os documentos apresentados pelo reclamado. Certo? Três dicas muito importantes sobre audiências no processo do trabalho. Vamos revisar? Atraso. Qual é a tolerância para o atraso das partes em audiência? Zerinho. Elas não podem atrasar. A tolerância para o atraso do juiz? Sim, 15 minutinhos. A tolerância para o atraso da dona audiência? Sim, 30 minutinhos. Depois disso, você pode se retirar pedindo que conste o ocorrido do livro de registro de ocorrências de audiências. Certo? Segundo ponto. O preposto não precisa ser empregado. Repita mentalmente. Não precisa ser empregado da empresa em nenhuma hipótese. Seja firme aqui. O examinador te pressionará. O preposto não precisa ser empregado da empresa. O artigo é o 843, parágrafo terceiro da CLT. E o último ponto. Se o preposto não comparece em audiência, mas o advogado sim, o juiz receberá, receberá a contestação e os documentos. O advogado compareceu. Certo? Convido vocês a curtirem esta dica seteira de prova, a compartilhar com as pessoas que também farão prova com você e a nos seguir aqui no canal para mais dicas como essas. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.